Olá, eu sou o deputado estadual Carlos Janazzi, sou professor e diretor de escola também e quero manifestar aqui da Assembleia Legislativa o meu total apoio à luta dos servidores e servidoras de Araraquara, que estão no movimento, estão em estado de greve, lutando pela melhoria salarial, pelo reajuste salarial, pela reposição das perdas inflacionárias, pelo aumento do vale-refeição, é uma luta muito importante que tem todo o nosso apoio, porque os servidores de Araraquara já foram penalizados, estão com os seus reajustes, seus salários arrochados, defasados há muito tempo, foram vítimas também dessa política perversa do governo Bolsonaro, da lei complementar 173, que congelou a evolução funcional, enfim, é uma situação muito grave. Então, todo o nosso apoio à luta de vocês, que é uma luta justa, e importante. E, ao mesmo tempo, quero repudiar essa decisão que saiu agora, que eu fiquei chocado da justiça, a pedido da prefeitura, estão criminalizando o movimento sindical, criminalizando a luta dos servidores públicos de Araraquara. Isso é um absurdo, é inconcebível que a prefeitura recorra à justiça contra um instrumento legal que está na Constituição Federal, uma conquista histórica da classe trabalhadora, que é o direito de greve. E é inconcebível que uma prefeitura, que um prefeito vá à justiça e consiga uma liminar, suspendendo praticamente a greve, para tentar impedir a greve, mas criminalizando a luta dos servidores e servidoras de Araraquara. Mas vocês têm todo o nosso apoio, do nosso mandato aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado.